Super focado na minha, com bradas com nica confia Nica que nunca refila, também já não fico na fila Vim pra levar toda liga, jogando que nem um messia Pode encostar mais um pouco, só pra ver como arrepia Super focado na minha, com bradas com nica confia Nica que nunca refila, também já não fico na fila Vim pra levar toda liga, jogando que nem um messia Pode encostar mais um pouco, só pra ver como arrepia Peneu tatuado na via, até já não vejo família Sembra da carga sopilha, vim pra ficar mupilha Até que já ninguém me tira, sempre com o ovo na mira Um gajo só mete e não tira, pergunta como nica cria Desconfiam, tipo é feitiço, mas não é nada disso É só skills, vocês são os mesmos, todos a lançar o mesmo drill Não é brincadeira, mesmo de verdade, é for real Tanta pressão, eles sentem sufoco Quer respirar, olha, perdo o pescoço Trabalho pesado, não sei, quer repouso Sempre em cima, no fundo, não posso Me chamam de cão, quero a carne e o osso Não cai do céu, é só mesmo no esforço Já não aguardo até fim do mês Já tenho um rap game no bolso Super focado na minha, com bradas com nica confia Nica que nunca refila, também já não fico na fila Vim pra levar toda liga, jogando que nem um messia Podem custar mais um pouco, só pra ver como arrepia Super focado na minha, com bradas com nica confia Nica que nunca refila, também já não fico na fila Vim pra levar toda liga, jogando que nem um messia Podem custar mais um pouco, só pra ver como arrepia